Por que você quer falar? Isso aqui é dica, né, Igão? Fala. Não, dica não, que o pai tá estourado. Mas veio me pedir contato da arquiteta da permuta no WhatsApp. Ai, eu também pedi. Aliás, arquitetas... Ou a tatá deve ter contato de tudo. Ela tem tudo, cara. Você vai ver os stories dela aqui, ó. A moça que não sei o quê do bolo. A moça que levou o bolo. A moça que levou o almoço. Aí a moça que levou a janta. E a moça que dobrou as roupas. Foi você que uma vez ficou com um carro de público? É, mano. Dá um nível. Isso eu fiquei com raiva de você. A unida, por quê? Não, tipo assim, é jeito de falar. É, tipo, o nível... Eu tô levando a sério. Tem tudo, cara. Por que você ficou com raiva? Tá com inveja, filha da puta? Não, é porque eu fiquei com raiva de tipo assim, caralho, mano, que foda o nível que ela tá de fazer uma público de tipo, mano, me dá um carro. Ó, vamos dar um carro pra você? Você usa e só faz lá. Ô, galera, olha aqui o carrinho da unida, isso aqui, ó. Falei, nossa, isso é muito louco. Foi top, foi ótimo. Eu tentei e não quiseram. Também não quiseram comigo. Eu tentei três vezes. Ah, a gente já tá lotada aqui de influência. Depois a gente vê isso aí. Vamos lá. Falou, Igor, é... Qual que foi uma publi assim? Não de valores, mas que vocês fizeram que vocês falaram, caralho, puta que pariu, foda pra caralho. De marca? Deixa eu pensar. Foram tantas. Não, 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 calma. Olha, é que pra mulher, né, eu, por exemplo, sou muito, tipo, eu acho o L'Oreal uma marca muito foda. E aí eu fiz contrato, tipo, eu mudei o cabelo com ele. L'Oreal Paris? Nossa, que louco. L'Oreal Profissional. Ah, mudou? Não, é que tem várias coisas. Tem o L'Oreal Paris mesmo, tem o L'Oreal que é, tipo, caixinha de tinta e tal. Tem o L'Oreal Profissional, que é aquele xampus mais de salão, sabe? E tinta que faz em salão, não que faz em casa. Você acha que eu uso xampu? Sei lá, mas... Minha mãe fica indignada com o sabonete. Por isso que dá pra ver. Nossa, ele fez isso só caspa. Cadê o cabelo? Tá ligado? Gente, você não passa um hidratantinho, não dá coceira na sua cabeça? Dá nada. Dá caspa? Não passa? Nem caspa, nem nada. Ó, mas eu acho que é o sonho... Olha só uma em pedra, filho. Eu acho que é o sonho de qualquer mulher fazer uma publi, mesmo que ela não seja famosa, mas tipo, uma marca de cabelo, de pintura de cabelo. Não sei como chama essa porra. Pagar a mulher pra ela ficar bonita. Olha isso, que louco. Foi top mesmo. Vamos hidratar o seu cabelo, vamos te deixar linda e ainda vamos te dar dinheiro. Top. Mulher falando, nossa, que lindo. Não, nem me fala. Eu tava lá no salão aí. Mano, eu fiquei das oito da manhã até as... Uma da manhã. Das oito até a uma. Não, se você... Se você fizesse o que nós fizemos aqui do Câmara da Abrama. Fala aí. É, foi a gente ficou também. Foi ficar pronto... Na comissão uma da tarde, foi ficar pronto nove da noite, né? Caraca. É, meu. Que absurdo. Porém, artes, né, meu? Aí, a Abrama... É, uma público nossa. Marca top. A Abrama chegou com um dinheiro bacana e falou assim... Vocês querem pintar o cabelo? Ó, ele falou assim, a gente vai dar esse valor pra vocês e a gente já falou... Que isso, maravilhoso. Obrigada. Só que a gente... Tom podcast pra vocês. Só que a gente... O Vampeta é meu ídolo, assim, né? Eu gosto dele. Só que a gente quer levar o Vampeta e o Edilson. Eu falei... Peraí, só tá ficando melhor a parada. Ah, era a foto do Vampeta que tinha no bolo dele, né? É, eu sou fã dele. E aí eles falaram... Só que tem um detalhe. Só que tem um porém. Não sei se vocês vão querer. Vocês vão ter que pintar o cabelo. Logo vocês que pintam toda semana, gente. É, caralho. E foi uma ação do caralho, Brama. Eu vi. Foi demais. Foi demais. Foi demais. Amiga, uma marca que a gente ficou emocionada. Mac. Nossa, Mac. Que é de maquiagem. Não é Mac? Jurei que era Mac. Eu achava que era Mac também. Eu também. A gente aprendeu na raça, né? Eu também falava Mac. Vocês têm até hoje? Patrocínio com elas? Sim. Eles? Não, eu já entreguei meus posts. Ah, eu fiz um semana passada também, negociação com outro. Uh! Entendeu? Mano, vocês devem ter calendário, né? De tipo... Tem. Tem que pegar isso agora, não sei o que, não sei o que lá. Tem. Tem dias. Caralho, que doideira, mano. Eu por não postar tanto, às vezes encavalavam uma publicidade atrás da outra. Eu ficava... Nossa, eu sou um merda, né? Parece que eu tô postando só porque é publicidade. Tem que organizar, bonitinho. Não, é óbvio que é. Tipo, elas trabalham disso, tipo... Às vezes nós, mano, demoram pra entregar um stories, uma coisa simples, mano. Isso tudo é publi. Deixa eu ver. Caralho. Aqui, ó. Gravar, entregar. Cara, isso aí tá com a faculdade da Bia paga. Caralho, mano. Puta que parel. Não, mas graças a Deus. Você também tem uma parada dessa? Ah, sim, não. Não, organizadinha, agendinha. Ah, tem, tem. Caralho, que foda, mano. Eu sou parte de uma agência que eles cuidam tudo, tipo, da minha agenda. Me mandam o cronograma diário e o cronograma da semana. Então já me programa, assim, sabe? Pra... Porque agora eu tenho que me programar melhor porque eu tenho que gravar tudo na segunda pra ir pegar o avião, vir pro pódio dela. Quando...